A operação Verão, que começará no próximo dia 26, contará com três reforços de peso em razão da presença de caminhões que foram utilizados durante a Copa do Mundo para a segurança dos torcedores. Os veículos estão equipados com o que há de mais moderno em tecnologia, como explica o comandante da PM na região, Coronel Ricardo Ferreira. Uma ferramenta tecnológica inovadora nos trabalhos de policiamento sensível preventivo da Polícia Militar e que vai ser aplicada pela primeira vez aqui na Baixada Santista e Vale do Ribeira durante a Operação Verão. São três equipamentos como esse, a plataforma de observação elevada e o centro de comando integrado e controle móvel. É um veículo articulado de dimensões bem maiores que esse e o emprego dessas ferramentas em locais de grande aglomeração de pessoas e grandes eventos. E a Operação Verão traz uma quantidade de turistas às nossas praias muito grande e permite uma maior eficiência da atuação do policiamento sensível a pé. Porque a partir desses equipamentos as câmeras irão captar imagens a distâncias de até 3 quilômetros, transmitir, armazenar essas imagens, gravar, podendo inclusive o armazenamento dessas imagens, constituir provas contra criminosos que roubam, que forçam e identificar a ação desses indivíduos, proporcionando uma maior eficiência do policiamento sensível, fazendo com que eles sejam abordados. Então é uma inovação muito grande que representa um salto de qualidade tecnológico diferenciado para esta Operação Verão. Os equipamentos estarão em funcionamento nas cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande e Guarujá, durante a Operação Verão, como explica o Coronel Ricardo. Serão empregados já a partir do dia 26 de dezembro e até o dia 18 de fevereiro, nos 55 dias da Operação Verão. Nós estamos recebendo os equipamentos agora já para possibilitar o treinamento de nossos policiais militares. São 40 policiais militares que serão treinados para operar os três veículos durante os 55 dias, 24 horas por dia. E aí E aí E aí E aí